Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com uma notícia, uma novidade, meio estranha, confesso que eu não tava esperando, mas tô feliz, tô alegre, tô empolgado, então eu preciso abrir e dar um toque pra vocês, é o seguinte, estou embarcando agora para os Estados Unidos a convite do YouTube Gaming do YouTube, eles me convidaram para um evento de gaming lá, reuniram os maiores produtores de games aí do mundo, e eu tô nessa lista, né, e eu tô muito feliz, estou indo pra lá, eu queria, né, a princípio de tudo, vir aqui, agradecer, vocês por essa oportunidade que o YouTube tá me dando, é óbvio que tem a resposta do feedback de vocês, mas é muito louco, né, porque tava repletindo, né, por que que o YouTube me chamou pra isso, né, a galera voando aí, fazendo vídeo pra caramba, tô na minha melhor fase de YouTube, e aí eu fui analisar alguns dados e tal, né, enfim, com a ajuda do meu gerente de contas também, enfim, um monte de coisa, e aí é um negócio muito engraçado, né, porque de fato, ó, se você pega esse mesmo período de 90 dias do ano passado, né, e agora, os últimos 90 dias, 2 milhões, ano passado, 2.8 milhões de pessoas passaram pelo meu canal, esse ano, 2 milhões de pessoas passaram pelo meu canal, e você fala, nossa, bem reduziu o número de pessoas, né, que estranho, né, enfim, e aí, só que aí tem uma parada, ano passado eu fiz 250 vídeos nesse período, enquanto nesses últimos 90 dias eu fiz 50 vídeos, o que me obriga a falar, pedi um pouco de desculpas pra vocês, porque eu sei que eu não tô conseguindo estabilizar uma rotina aqui no canal, mas mostra que nossos números estão reivindos, mostra que as coisas estão indo bem, e eu não sou o tipo de pessoa que vem aqui pra falar essas coisas, que eu acho chato, eu estou aqui pra se divertir, e aí eu só queria compartilhar isso com vocês, que é uma curiosidade interessante, né, que no final das contas as coisas vêm dando muito certo, e consequentemente a agenda fica muito mais corrida, e as coisas saem um pouco do jeito que eu gostaria que elas fossem, certo? Mas, no final das contas, a gente tá fazendo esse vídeo, pelo menos não dá pra falar que eu vou estar ausente esses dias, mas eu estarei lá no Instagram com um pessoal bem legal, porque eu sei, por exemplo, que vai o Sidão, vai a Malena, vai o Edu, o Lipão já tá lá, então se vocês quiserem ver o que que vai acontecer, porque olha, eu tenho um palpite, eu acho que tem alguma coisa a ver com o Google Stadia, tá, além de tudo, né, eles já fazem esses summits de tempos em tempos, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com o Stadia, então possivelmente teremos novidades legais aí, coisas pra mostrar pra vocês, certo? Então esse é o primeiro recado, me siga no Instagram, o link tá aí no topo da descrição, é, outro recado é que, eu nem lembro qual que é o outro recado, tô meio baqueado, tá tudo muito rápido, e a gente já, eu já sei dessa vez, a gente vai fazer mais de um mês, mas tá tudo meio corrido, enfim, dia 1 sai o review do Death Stranding, se tudo der certo, se eu não gostar, porque eu tô deixando pra editar o resto dele agora na viagem, porque tá gravado, tá tudo certo, se eu não gostar, aí vai demorar um pouco mais, eu sei lá pro dia 4, um pouco, antes ali do lançamento, que a partir do dia 7 a gente pode postar vídeo, enfim, vai ter uns conteúdos aqui no canal, vou montar esses conteúdos pelo Instagram, então me siga lá, mesmo, porque lá que eu vou trocar uma ideia com vocês sobre conteúdo e tudo mais, novidades, enfim, mas além de tudo eu vou planejar alguns conteúdos pra gravar lá agora com o pessoal, ver se chama o Lipão, ver se chama o pessoal pra gravar alguma coisinha comigo, alguma brincadeira, algum vídeo legal pra vocês, certo? E é isso, e quando voltar, tem Death Stranding, tá, Death Stranding tem pra caramba, então assim, se preparem, eu ainda não sei, tá tudo gravado, mas eu não sei se vai virar a Patflix, o jogo é muito longo, então não é um formato que cabe pra Patflix, e eu não sei até onde é tão legal de assistir o desenvolvimento, sabe, porque tem muita parte parada, tem muito diálogo, enfim, então eu ainda estou refletindo, mas dá tempo até lá no, até dia 8, 7 aí, tá tudo meio que pronto, então meio que dá, não sei, vamos ver, tem muita coisa acontecendo e muita coisa pra acontecer, eu só queria dar um toque em vocês, que eu estaria ausente esses próximos dias aí, mas ainda assim vai ter conteúdo, vai ter coisas aqui pelo canal. Bem, gente, muito obrigado, não só, né, por esse vídeo, mas por toda a força que vocês sempre dão, e eu espero vocês lá no Instagram, porque é onde vai rolar bastante conteúdo e vai rolar coisa aqui no YouTube também, tá bom? Então é isso, muito obrigado, tamo junto, um beijo, é nóis e tchau!